Vamos lá. Muito bem, agora sim. Agora nós estamos gravando e vamos começar aqui a nossa aula. Essa já é a aula 17 que a gente faz aqui com conteúdo para o pessoal. Então vamos lá. A revisão vai vir à medida que a gente vai tendo dificuldade. O primeiro exercício é esse aqui. Deixa eu ver se eu desapareço aqui. Todo mundo desaparece para a gente poder ver aqui o exercício. Aqui eu tenho uma frase que está dizendo I. Vocês têm duas possibilidades. Absolutely or fairly love football. Então, que conteúdo é esse aqui que eu estou trazendo para você? Esse conteúdo, ele se chama collocations. Collocations é quando a gente tem, assim, algumas palavras, elas vêm juntas. Elas sempre vêm juntas. Então, eu não posso falar, por exemplo, aqui além do collocation, o que eu tenho aqui também? Nós temos a questão do entendimento. Quando eu falo I absolutely love football, eu estou dizendo que realmente eu gosto de futebol, gosto muito. Quando eu falo fairly, eu estou dizendo mais ou menos, entendeu? Então, quando eu vou falar que eu amo alguma coisa, não dá para eu falar que eu amo medianamente. Não tem como, eu amo, eu não amo, né? Então, é o absolutely que tem que vir aqui junto com o love, tá? Então, você já pode anotar aí, né? Que é assim que aparece, tá? Na segunda, é assim que você vai usar. Junto com o love, você nunca vai usar fairly, porque não dá, não faz, não bate, né? A segunda frase diz assim, my parents live abroad. I rarely, ou então mainly, see them. O que quer dizer my parents live abroad? Quer dizer que os meus pais moram no exterior. Abroad é exterior. Aí eu tenho eu, a possibilidade de falar, eu raramente vejo eles, ou então eu principalmente vejo eles. Como que vai ser? Vai ser o rarely. Se eles moram fora, então vai ser, eu raramente vejo eles. Então, vocês vão circular aí a palavrinha rarely, tá? Isso aqui é o típico exercício do linguist skill, tá? Típico exercício do linguist skill. Aí a terceira diz assim, I think American films are absolutely or really good, but they are not brilliant, né? Então, eu tô dizendo, eu acho que os filmes americanos são, eu vou usar absolutely ou eu vou usar really? Aqui é uma questão de colocation, tá? Então, a gente sempre usa really good, really good, e não absolutely good, tá? Então, tem que gravar isso, é really good, but they are not brilliant, eu tô dizendo, mas eles não são brilhantes. Exercício número 4. Diz assim, they are normally or are particularly going for a run once or twice a week. Eu tô dizendo, eles é normalmente ou é particularmente vão fazer uma corrida uma ou duas vezes na semana. Então, once a week é uma vez na semana, twice a week é duas vezes na semana. Então, o que que vai ser, hein? Vai ser o normally. Eles normalmente vão pra uma corrida, quer dizer, eles vão fazer uma corrida, né? Uma ou duas vezes na semana. O exercício 5. Diz assim, she really, ou então fairly, hates country music. Ela realmente odeia música country? Ou ela, lembra do fairly que eu falei que era mais ou menos, nem muito, nem pouco? Se alguém odeia, se ela odeia, não dá pra usar o fairly. Assim como se alguém ama, eu não posso usar fairly. Então, aqui eu tinha absolutely, e aqui eu tenho really pra escolher. Então, ela realmente odeia música country. E no último, I love all sports, but tênis is especially or normally good. Que será que eu vou escolher aqui? Então, eu tô dizendo assim, eu amo todos os esportes, mas tênis é especialmente, particularmente bom ou normalmente bom? Se ele tá destacando o tênis dentro de todos os outros esportes, aí a resposta correta é especially, especially good, tá? Bom, antes de eu ir pra próxima tela, eu quero saber de vocês aí, como é que tá. Patrícia, deu pra entender o exercício? Sim, deu sim. Ana Lúcia, tudo bem? Tá tudo bem, tá tranquilo. Hércules? Hércules? Tranquilo. Tranquilo, só uma dúvida. Tem alguma dúvida de vocabulário? Pode colocar aquela tela lá de novo? Qual que é? Ah, tá, peraí, um minutinho só que eu já tô indo pra lá. Aqui. É só pra tirar uma dúvida, é entre a 1 e a 5. Tá. Eu posso usar o absolutely, absolutely, da 1, quanto o really pro love e o absolutely quanto o really pro hate também? Também. Por quê? Porque quando eu falo absolutely e really, os dois têm uma força muito grande que vem junto com love e com hate, né? Agora, o fairly, o fairly é mediano. É uma coisa que não é nem muito nem pouco. Então, ela não combina com os verbos love, que é amar, e hate, que é odiar. Entendeu? Ok. Ok. Beleza. Vamos, então, pro próximo exercício agora, né? Deixa eu ver aqui. Ué, não tá mudando. Por que será? Aqui. Muito bem. Essa página aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que conectar. Vocês têm que entender o que tá dizendo aqui pra poder escolher uma frase aqui. Vocês vão perceber que o foco desse exercício aqui é mostrar pra vocês os diferentes significados que tem essa palavra off. Tá vendo? Ela aparece na maioria dos exercícios. Se ela não tá na pergunta, ela tá na resposta, tá? Então, você vai perceber que ela tem, ela vem com diferentes verbos, com diferentes palavras, e ela tem diversos significados diferentes, dependendo da frase. Então, olha, a primeira frase diz assim. There is a ten percent of if you buy today. Então, eu tô dizendo assim, há, isso aqui é do verbo haver, né? There is, um desconto de dez por cento, quer dizer, dez por cento a menos, if you buy today, se você comprar hoje, né? Então, você vai olhar aqui, aqui tá dizendo, it fell off the table, caiu da mesa. Of course, I'll cut off a piece for you. Claro, eu vou cortar um pedaço pra você. Great, I'll take two, please. Olha aqui, aqui eu já tenho a resposta pra aquela, pra essa aqui. Se alguém fala, tem dez por cento de desconto se você comprar hoje, a pessoa responde, maravilha, que bom, vou levar dois, por favor. Então, a resposta certa pra um é essa daqui, tá? Lembrando aqui, ó, quando eu tomo uma atitude ali na hora, eu uso o while, que é o will no futuro, né? É, indicando o futuro. I will take two. Então, I'll take two. I'll take two. Bom, a segunda diz assim, what happened to your phone? O que aconteceu com o seu telefone? A primeira, it fell off the table. Caiu da mesa. Então, é justamente essa resposta aqui. Então, você tá vendo, aqui o off tá dizendo, tá querendo dizer a menos. E aqui, fell é cair. E esse fell off, o fall é que é cair, tá? O fell é o passado de fall. Caiu no passado. E esse off tá aqui pra indicar que ele caiu da mesa, né? É só isso que ele tá fazendo aí. A questão número três diz assim, why is it so cold here? Por que que tá tão frio aqui? A primeira a gente já escolheu, não é, né? A segunda, of course, I'll cut off a piece for you, não faz sentido. Claro, eu vou cortar um pedaço pra você. A C a gente já escalou. In five minutes. Em cinco minutos, também não é. What time did you land? Que hora você aterrissou, também não é. No, they drove off before I saw them. Não, eles se afastaram assim que eu os vi. Também não faz sentido. Tá falando por que que tá frio aqui. No, I am listening to it. Não, eu tô ouvindo ele. E o último, the heating is off. Eu tô dizendo, the heating is off, quer dizer, o aquecimento, o aquecedor, aquilo que aquece, está desligado. Então, é por isso, né? Why is it so cold in here? Por que que tá tão frio? Porque o aquecedor tá desligado. Tá? Então, a letra, o número três é a letra H. A quatro diz assim, when are you off? Quando é que você está off? Aqui o off tá no sentido de estar livre, de não ter compromisso. A gente usa muito isso, né? Então, when are you off? A resposta aqui vai ser in five minutes. Em cinco minutos. Quando é que você vai estar livre? Em cinco minutos, ok? A cinco diz assim, can I try some of that sausage? Eu tô perguntando, eu posso experimentar um pouco daquela salsicha? Olha aqui a resposta, ó. Of course, I'll cut off a piece for you. Eu vou cortar. Esse cut off é cortar fora. A Ana Lúcia, que tá aqui, ela vai lembrar daquele texto do módulo cinco, quando Van Gogh cortou a orelha dele fora. Você tá lembrada? A gente usou, é esse verbo aqui que foi usado, Carol. Foi sim. Eu lembro. Então, cortar fora. Tirar aquele pedaço fora, né? Aqui é outro, você tá percebendo que o contexto é outro, né? Que a gente tá trabalhando, mas alguns verbos vão aparecer mesmo. Na seis diz assim, can you turn off the radio, please? O turn off aqui é de desligar. Como é que é ligar? Turn on e desligar, turn off. Então, a pessoa tá pedindo se o outro pode desligar o rádio, né? Bom, dessas respostas aqui, das que a gente ainda não escolheu, é essa que é a correta. Que ela tá dizendo, no, I am listening to it. Então, você pode desligar o rádio? Não, eu tô ouvindo ele. Então, listening, to listen to, é ouvir. Então, a preposição do verbo to listen, você ouve a alguma coisa. Então, listen to it. Depois, na número sete, diz assim, we took off and now we're late. Bom, o que que é esse took off? É o passado do verbo take off, né? Take no presente, took no passado. E o que que quer dizer take off, hein? É decolar, decolar o avião, take off, né? Então, ele tá dizendo, nós decolamos uma hora, o que que é late? Mais tarde. Nós decolamos uma hora mais tarde. Se isso aqui é uma conversa, olha, a pessoa pergunta em seguida, what time did you land? Que hora vocês aterrissaram? Então, o land é o oposto, é o antônimo de take off. Aqui tá no passado, tá? Então, olha, veja bem, aqui, olha, eu tenho o did que tá mostrando, que é uma pergunta que está no passado. What time did you land? Que hora vocês aterrissaram, tá? Porque a pessoa falou que decolaram uma hora mais tarde. A oito diz assim, so, do you know who hit your car? Então, olha, você, então, esse so quer dizer, então, você sabe quem bateu no seu carro? To hit, é bater. Ele é um verbo irregular, o passado dele é hit e o participio também é hit. É to hit, hit, hit. Então, no presente, aqui tá no presente. Como é que você sabe que tá no presente? Por causa desse do aqui, fazendo a pergunta no presente. So, do you know who hit your car? Essa parte da frase tá no presente. Você sabe? Agora aqui, quem bateu no seu carro? Aqui seria a mesma coisa se fosse presente, mas eu tô perguntando quem bateu. Não dá pra perguntar, você sabe quem bate no seu carro? Não, é uma ação que já ocorreu, né? A resposta que faz sentido aqui é essa aqui, olha. No, they drove off before I saw them. Esse drove off, veja bem, drove é o passado de drive, com i. Drive é dirigir. Quando eu coloco o off atrás dele, ele vira um phrasal verb, que quer dizer sair, ir embora. Então, você viu quem bateu no seu carro? Não, eles saíram before I saw them, antes que eu os visse. O só é o passado de se, ver. Passado só, participa o passado sim. Tá? Bom, eu quero saber se vocês têm perguntas aqui. Vamos lá. Vocabulário. Vocês perceberam que a gente... Opa, eu fui pra frente. Vocês perceberam que aqui, olha, mostrando o off em diversas situações. Fell off, que é cair, cair de algum lugar. Cut off, que é cortar, separar, né? Depois eu tenho drove off, que é sair, ir embora. Aqui o hit, hit off, tá no sentido de desligar. Aqui o off tá no sentido de menos, de dar desconto. Aqui de desligar. Turn off. Turn off. E aqui, take off, no sentido de decolar. Anotar, aí, tudo direitinho? Hércules, anotou? E aí, Patrícia? Doquei até aqui. Tá bom. Tá entendendo direitinho? Sim, estou sim. Isso, ótimo. Ana Lúcia, tudo bem aí? Tudo bem. Tudo, né? Tem vocabulário novo pra você? É, o take off é a primeira vez que eu vejo como decolar. E o land também, né? Pra aterrissar. Então, e o land é o aterrissar. Porque land é terra, né? É, mas como um verbo, ele é aterrissar. É, primeira vez. É. É como eu não tenho mais texto, mais técnico, aí... Isso. Eu tô gostando muito, porque eu tô... Tá aprendendo uma outra... É, é. É, porque aqui essa linguagem é a linguagem da conversa, do dia a dia, né? Que é diferente daqueles textos técnicos que você... Acadêmicos, profissionais, que você tá mais acostumada, né? É, tô gostando muito. Ótimo. Então, sempre tem novidade. E o pessoal aí que tá se preparando pro LinguaSkill, esse tipo de vocabulário é o que cai na prova de vocês, tá? Então, já sabe. Vai anotando aí. Muito bem. Outro exercício aqui. Olha, esse aqui é assim. Você tem que completar esses espaços com essas palavras aqui. Então, vamos ver as palavras. Só é o passado de se, ver. Então, to see, só... Esse aqui é o participio dela, ó. To see, não tá aqui, só, sim. Que quer dizer ver, viu e visto. Depois eu tenho o do, né? Opa, o do, que é do, did e done. O done também é o participio de do. Decided é um verbo que tá no passado. Decidiu ou decidido. E o been, que é o participio passado do verbo to be. To be é presente, no infinitivo sem conjugar. Depois, was, were é passado. E been é participio passado. Então, pra gente decidir qual nós vamos colocar, a gente precisa entender a frase. A primeira frase diz assim. I have to hide it three times. Então, eu já estive no I.T. três vezes. Então, qual desses verbos aqui vai ser? Vai ser o been. Eu estive, I have been, né? To hide it three times. O exercício número dois diz assim. A few weeks ago, o que que eu tô dizendo aqui? Algumas semanas atrás, I, a man lying in the street. Então, algumas semanas atrás, eu, um homem deitado na rua. Eu fiz até um, tem um post lá no Instagram do Instrumental, falando sobre o verbo lie, porque tem o lie que é mentir, o lie que é ficar deitado, o lay que é colocar. Então, se vocês tiverem interesse, vão lá no Instagram do inglês instrumental by exchange, que tem lá um folder explicando mais desse verbo aqui. Então, aqui tá dizendo assim, que algumas semanas atrás, eu, vai ser, vi. Eu vi um homem deitado na rua. I saw a man lying in the street. Então, é só. A três diz assim, I've never a serious accident. Então, tô dizendo, eu nunca um acidente sério. Eu nunca, não é, não é o só, que é o vi, tá? Por que que não é? Porque ele tá no presente perfeito, ó. Eu preciso desse aqui, ó. I've never seen. I've never seen. Eu nunca vi um acidente sério. Porque eu não sei se vocês já estudaram o Present Perfect, mas se também não estudou, vai lá no Instagram do do inglês instrumental by exchange, tem quatro vídeos falando do Present Perfect. Então, qualquer coisa vai lá que você vai entender. Então, I've never seen. Eu nunca vi. O quatro diz assim, On my 50th birthday, I to buy drinks for everyone. Então, eu tô dizendo que no meu aniversário de 50, né? 50th, é os 50 anos, I eu comprar bebidas pra todo mundo. Então, eu decidi. I decided to buy drinks for everyone. Ok? A cinco vem de novo com aquela situação do Present Perfect. Eu uso have you ever pra falar quando eu quero perguntar se alguma vez na vida a pessoa já fez aquilo. de novo, é o Present Perfect que eu preciso aqui de um participio passado, tá? Então, vai ter que ser ou been ou done ou seen. Vamos ver como é que é a frase. Have you ever something nice for a stranger? Eu tô perguntando, você já alguma coisa boa, legal pra um estranho? Então, eu quero saber se você já fez have you ever done? Você já fez alguma coisa boa pra um estranho? Tá? Deixa eu tentar mudar aqui pra gente poder ler essa última aqui. What did you? Então, o que você? Esse did é marca de passado. do? Então, o verbo que vem aqui tem que vir na primeira forma dele. O que você fez? What did you do? O que você fez? Na realidade, acho que tem até, caberia até uma pergunta depois disso, né? Have you ever done something nice for a stranger? Você já fez alguma coisa legal pra um estranho? Vamos supor que a pessoa fala yes, I have, aí ele pergunta, what did you do? O que você fez? Tá? Perguntas aqui, pessoal. Vocabulário, mesmo essa questão do tempo verbal, pode fazer aí as perguntas. É uma pergunta? Vou pro próximo. Vou para o próximo. Tá, aqui é justamente aquela questão que a gente conversou das colocations, então tem certos verbos que vem sempre junto com algumas questões, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem que descobrir qual que vem, onde a gente vai pôr make, do ou give, tá? Então, olha, você fala fazer um amigo, fazer alguém dar risada, fazer uma piada, você acha que é make, do, o que eu give aqui não cabe, né? Dar um amigo, dar, não, então, ou é make ou do, então, já anota aí, é make, you make a friend, you make someone smile, you make a joke, você faz uma piada, faz uma brincadeira, é make, make a friend, make someone smile, make a joke, aqui, olha, someone directions, direções para alguém, something away, quer dizer, dar alguma coisa embora, né? Dar embora, someone a tip, é dar uma gorjeta, someone a hug, é dar um abraço, eu fui falando dar e eu acabei dando a resposta, né? É give, tá? You give someone directions, você dá, esse give directions, é se alguém chegar para você e falar assim, onde é o restaurante mais perto? Então, por exemplo, where's the nearest restaurant? Então, você pode falar, oh, it's two blocks from here, é duas quadras daqui, quando você faz isso, you are giving someone directions, você está dando as direções para alguém, tá? Give something away, dá embora, uma blusa, um carro, bom, a gente não dá um carro, né? Dá something away, someone a tip, dá uma gorjeta, to give a tip, e um abraço, a hug. Aí, sobrou aqui, o que que nós temos? Trabalho voluntário, volunteer work, something nice, alguma coisa legal, bacana, well, at work or at school, isso quer dizer fazer bem, fazer bem o quê? se sair bem no trabalho, se sair bem no trabalho, ou na escola, se você estiver estudando. Então, aqui, nós temos do, a gente usa do volunteer work, fazer trabalho voluntário, não é make, é do, fazer alguma coisa legal, é do something nice, se sair bem no trabalho, do well at work, se sair bem na escola, do well at school, ok? E aí, dúvidas, perguntas? Aqui tem que decorar, viu, gente? Não tem regrinha, não tem. Eu vou para o exercício desse. O exercício desse aqui é só para a gente fixar aquilo que a gente acabou de ver. É o mesmo conteúdo. Olha, completa as sentenças com as palavras. Directions, hug, lembra o que é hug? Abraço. Joke, uma piada. Something, alguma coisa. Volunteer, voluntário. Agora, a gente vai usar. My mom was very upset. So, I gave her a... Então, a minha mãe estava muito brava, muito nervosa. Então, eu, I gave her a... O que você deu para ela? O que você deu? Um hug, um abraço. I gave her a hug. Ok? Então, abraçar alguém é to give somebody a hug. A segunda diz assim, I gave the woman to the touristy office. Então, eu dei a mulher para... Esse touristy office é uma central do turista, onde o turista vai tomar informações. Então, o que é mesmo? I gave the woman directions to the touristy office. Ok? Então, you give, aqui no passado, gave directions. A três. She wants to do some work for charity this summer. Então, ela quer fazer algum trabalho, que tipo de trabalho para caridade nesse verão? A gente já sabe que é volunteer. volunteer. Então, to do some volunteer work. Fazer algum trabalho voluntário. O quatro. He made a... Ele fez alguma coisa. And everyone laughed. E todo mundo riu. To laugh é um verbo regular e quer dizer rir. Everyone laughed, tá no passado, e todo mundo riu. Então, o que que a gente faz que faz todo mundo rir? You make a joke. Aqui, está no passado. He made a joke and everyone laughed, ok? E a número cinco. I always try, eu sempre tento, to do nice at weekends. Então, eu sempre tento fazer alguma coisa legal nos finais de semana. então, a palavra é something. I always try to do something nice at weekends. Ok? Perguntas? Vamos lá, gente. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Vocabulário. Tem muita coisa nova aí, Patrícia? É pra você? Tem algumas coisinhas. Tem? vocabulário. você acabou falando, né? Observe. Eu acabei falando, né? E o outro ali que eu não sei a pronúncia, lauged. Deixa eu ver. Em que número que é? Da risada, no quatro. Ah, to laugh. Laugh, laughed, laughed. Então, to laugh é da risada, tá? Tem smile, que é sorrir, né? E o laugh é a risada mesmo, tá? isso, to laugh. Então, se tiver mais alguma pergunta, vocês façam antes da gente passar pro próximo. Ali a caridade, como que pronuncia? Charity. Charity. Isso, charity. Work for charity. Então, volunteer work for charity. Ok. Ok? Obrigada. Nada. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Ah, tá. Agora aqui, como eu falei pra vocês, eu ia trazer, a proposta de hoje foi trazer alguns exercícios do LinguSkill e trazer também um exercício que fosse pra área de leitura e compreensão de texto, né? Porque aqui nós temos os dois públicos, né? Então, olha, aqui é leitura e compreensão de texto, mas você também vai ter que aprender a ler e entender texto, porque também vai cair na sua prova LinguSkill, né? Então, de qualquer maneira, todo mundo vai aproveitar. O que é esse texto aqui? Esse texto, ele é um trecho de um texto maior, de um texto acadêmico, que tá falando sobre... Eu não vou falar sobre o quê, eu quero que vocês deem uma olhada. Olha, eu tenho aqui a palavra students, que é um cognato, que quer dizer alunos. Eu tenho o critical, que é um cognato, que quer dizer crítico. Abilities, habilidades. Representes, representa. Eu tô salientando tudo que é cognato, tá? Aí eu tenho major change in the way. Agora, tem também as palavras que vocês já conhecem, mas eu não vou falar aqui agora. Process, que é processo. A term, a term, é termo. De novo, critical. Refers, é o verbo referir-se. Use, é uso. Cognitive, é cognitivo. Strategies, é estratégias. Probability, probabilidade. Desirable, não sei se parece pra vocês, mas to desire, com E aqui, é desejar. Então, desirable, é desejável. Aqui, outcome não é, long não é. De novo, critical. De novo, desirable. Bom, se você sabe que critical é crítico, non-critical é a negativa. Então, também já conhece essa. Defined, definido. Individual, indivíduo. Career, carreira, financeiro e investment, investimentos. Por que que nós fizemos isso? Se você tivesse com esse texto na mão e você tivesse grifando todas as palavras que são cognatas, o que que ia acontecer na sua frente? Você ia perceber o quanto do texto você já conhece, né? Você consegue, olhando aí agora, né? As palavras cognatas, mas aquelas palavras que você já conhece. Por exemplo, você conhece teacher, né? Você conhece teacher, o que será que é teach, né? É um verbo. Aí, que mais que você... Think, acho que você já conhece. To think. Que mais aqui que vocês poderiam... Ó, tem think e tem thinkers. Olha aqui, presta atenção. Tem drive, driver, que é o motorista, né? De novo, thinker. Tá. Então, qual que é o papel aqui? É você ver aquilo que você já sabe do texto. Então, se eu te perguntar sobre o que é esse texto? Eu tô falando de meio ambiente, eu tô falando de saúde, eu tô falando de educação. Do que eu tô falando? Pode falar aí, gente. O que vocês acham? Educação, né? E conhecer... Educação. Justamente, educação. Então, o objetivo de você identificar os cognatos é você perceber o que você já sabe. Então, você sabe que nós estamos falando de educação aqui, né? Bom, aqui... Deixa eu ver qual é a pergunta desse texto. A pergunta é assim. De acordo com o parágrafo acima, aqui se refere o termo a quê? Se refere o termo critical thinking. Então, critical thinking é o pensamento crítico. To think é pensar. Aqui, o thinking é o ato de pensar, tá? Bom, então, eu tenho que descobrir a quem é que está se referindo a esse termo. Então, vamos lá, vamos ler. O goal, goal quer dizer objetivo, tá? Pode ser meta, objetivo. Então, the goal of helping students. Então, o objetivo de ajudar quem? Os estudantes. Improve quer dizer melhorar. Anota aí. To improve é melhorar. Então, o objetivo de ajudar os estudantes a melhorar. Their, eu tô falando que é deles, né? Dos estudantes. Critical thinking abilities. Habilidades de pensamento crítico. De pensar usando a crítica, né? Represent, representa a major change. Change é mudança, tá? E esse major é maior. Uma mudança maior. In the way, aqui, na maneira. In the way, the teaching and the learning process is vivo. Então, eu tô dizendo que é uma mudança na maneira de como o processo... Que processo que eu tô falando? De ensinar e de aprender. To learn é aprender, tá? É visto. Is viewed. To view é ver, mas não se, né? Como isso é visto. Olha que vista bonita. Qual é o seu ponto de vista? Your point of view, tá? Então, é nesse sentido que é o view. Então, até aqui, tudo bem. Tá dizendo que o objetivo de ajudar os alunos a melhorar as habilidades de pensar com crítica representa uma mudança maior, né? Na maneira como ensinar e o processo de ensinar e de aprender é visto. Continuando. The term critical thinking. Então, esse termo aqui, né? De pensamento crítico, refers, refere-se, to the use of those cognitive skills. Se refere-se ao uso daquelas habilidades cognitivas, skills e habilidades, tá? Or strategies, ou estratégias that increase, que aumenta the probability, a probabilidade of a desirable outcome, de um resultado desejado in the long term, num período, como é que eu digo? Long term quer dizer num longo prazo, a longo prazo, tá? Então, é um resultado desejável, não desejável. Aí, continuando, critical thinkers, então, olha, thinkers são aqueles que pensam, né? Então, os pensadores críticos, né? Aqueles que conseguem pensar com crítica, will have, terão, more, mais outcomes desirable. Eles terão mais resultados desejáveis than non-critical thinkers. Do que aqueles que pensam, os pensadores não críticos, né? Aí, ele vai explicar aqui. Where desirable, onde desejável, is defined, é definido, by the individual, pelo indivíduo, such as making good career choices. Tais como a pessoa que faz, o indivíduo que faz escolhas boas de carreira. Então, olha, aqui já tem outro, outro pra você aprender. To make a choice, é fazer uma escolha. Or, ou então, wise financial investments, ou então, investimentos financeiros. Mas, o wise é que é sábio, né? Que é inteligente. Então, aqui tá dizendo, deixa eu voltar aqui, porque quando a gente vai traduzindo, né? Vai perdendo um pouco a ligação aqui. Então, tá dizendo aqui. Que esse termo de critical thinking, de pensamento crítico, se refere ao uso das habilidades cognitivas ou das estratégias que aumentam a probabilidade de um resultado desejável, a longo prazo. Então, os pensadores críticos terão maior, terão mais resultados desejáveis do que aqueles que pensam sem crítica. E entendendo que desejável é definido, como é que tá definido isso aqui? Tá definido pelas escolhas que o indivíduo faz, pelas boas escolhas na carreira ou por investimentos financeiros inteligentes. Uau! Tem perguntas aqui antes da gente responder a questão? Vamos lá, gente. E agora, de acordo com o parágrafo acima, aqui se refere o termo critical thinking. O que ele tá perguntando, hein? O que é critical thinking? Onde é que tá essa resposta? Como é que você vai achar isso? Alguém tem alguma ideia? Pra onde é que a gente começa a procurar? A gente procura aqui, ó. Ó esse verbo aqui, ó. Quer dizer? Refere-se. E é justamente um cognato. Então, ele tá dizendo que o termo critical thinking refere-se ao uso daquelas habilidades cognitivas ou estratégias que aumentam a probabilidade de um resultado desejável a longo prazo. É esse é que se refere. O que é uma pessoa que tem critical thinking? É aquele que usa as habilidades cognitivas ou estratégias para aumentar a probabilidade de resultados desejáveis a longo prazo. Bom, agora eu quero saber de vocês como é que vocês estão aí com esse texto. Tá muito complicado, como é que é? Patrícia, me diz aí. Com essa leitura assim comentada, foi tranquilo. É, mas você percebeu que se você procura as cognatas, fica mais fácil? Verdade, essa é uma boa dica. É porque a gente tem a mania de quando ler um texto, bater o olho e falar, ah, eu não sei nada desse texto, né? E é um trabalho que a gente faz na mentoria do... É um outro serviço que a gente oferece na mentoria do instrumental, que é trabalhar justamente essa questão de enxergar o que você já sabe no texto e não procurar o que não sabe, né? É isso aí. Ana, você que faz o curso de instrumental, como é que foi ler esse texto para você? Foi muito difícil porque não é da sua área ou não? Não. Em relação aos dos módulos, né? Os textos que a gente faz nos módulos, esse texto é tranquilo. Foi tranquilo, né? Essa estratégia das combinatas ajuda bastante. Muito. Você lembrou do improve, melhorar, increase, aumentar, né? Ele vem aparecendo, né? E Hércules, e você, me diga, como foi para você? Hércules? Não sei se tem um delay aqui ou não. Acho que ele está respondendo no chat. Tá? Ah, então, deixa eu parar aqui de... Ah, tá. Deu para compreender muita coisa, as palavras-chave, o resto dá para ir pegando pelo contexto. Ok, ok. Muito bem. Então, gente, eu tinha mais exercícios aqui, mas como já deu uma hora, a gente vai parar e na aula, na próxima segunda-feira, eu posso continuar se vocês acharam que foi boa essa abordagem. Eu quero ouvir de vocês, né? A Ana Lúcia disse que gostou mesmo de estar vendo aquele outro vocabulário que é diferente, né, Ana? Isso, porque eu estou fazendo uma revisão dos módulos do curso, estou pegando alguns artigos lá da minha área, então, assim, essa parte técnica eu estou já fazendo por fora. Essa parte agora, eu estou gostando muito também desse vocabulário mais de conversação. Que bom, que bom. Um pouco de tudo, né? Hércules, você gostou dessa abordagem? Te ajudou? O que você achou? Hércules? Ele está no mudo ainda aqui, ó, estou vendo. Então, vamos para a Patrícia. Patrícia, o que você achou dessa abordagem? Achei boa, facilitou bastante essa dica aí de ficar procurando aí os... Como é que é? Cognatos? Os cognatos, os cognatos. E os exercícios, aqueles exercícios do começo da aula, é bem o exercício da prova do LínguaSkill, tá? Estuda bastante aquele vocabulário, porque é o vocabulário que você vai precisar, tá bom? Tá certo. Estou bastante, Hércules, ótimo. Então, tá bom, gente. Então, olha, eu vou finalizar a nossa aula aqui e a gente dá continuidade na segunda-feira que vem, trazendo, eu trago mais exercícios para vocês do tipo LínguaSkill e trago mais texto também para fazer essa abordagem da leitura, para vocês irem aumentando o vocabulário de vocês, para vocês irem usando as estratégias que vão facilitar a leitura e compreensão de texto de vocês, tá certo? Eu agradeço muito a presença aí de vocês e conto com vocês. Tá certo. Obrigada, Rosângel. Imagina, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite. Até a próxima semana. Boa noite, Hércules.